Bem no lance tem um cachorro ali no meio do campo, atravessando o gramado. Você tá vendo aí na imagem, né? Bate a bola pra fora ali o jogador do América, o Neto. E vai lá o Júlio César, dá uma força lá pro cachorro atravessar o campo. Que beleza, hein, gente? Tchau.